Alex Divulgações Palmeza Não tem juramento do dedinho que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de bucubuco, tá maluco quer replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um caldo e buco, buco tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinho Pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um caldo e buco, buco tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um caldo e buco, buco tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se morre sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois me pretenece Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Que hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Isso é 007 elétrico 007 Cara na mão, 2023 é com nós, bebê Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se morre sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré-tem hoje Quem sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Que hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho 007, elétrico Banda 007 Se prepara É Sergi As mornhas boiadeiras não dá pra encarar Bota o fivela, chapéu, carandá Bota oiekwiliro que o seu achará As manhadeiras não dá pra encarar, as manhadeiras não dá pra encarar Bato que vela, chapéu, carandá, bato vermelho, espelha, chave Nós embaçadas, na galopada Nem oito segundo pinhão não aguenta com essa sentada Nós embaçadas, na galopada Nem oito segundo pinhão não aguenta com essa sentada É mesmo tudo isso? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra inundir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra inundir Se prepara As manhadeiras não dá pra encarar, as manhadeiras não dá pra encarar Bato que vela, chapéu, carandá, bato vermelho, espelha, chave As manhadeiras não dá pra encarar, as manhadeiras não dá pra encarar Bato que vela, chapéu, carandá, bato vermelho, espelha, chave Banda 007 Nós embaçadas na galopada Nem oito segundo pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra inundir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra inundir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Se prepara Um dia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão E do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E um celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olimpã Viaja um mês lá pra Paris No outro pra Amsterdã Ai meu Deus! Essa novinha tem olimpã Tcharam, tchan, 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 tchan Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão E do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E um celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olimpã Viaja um mês lá pra Paris No outro pra Amsterdã Ai meu Deus! Essa novinha tem olimpã Tcharam, tchan, 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 tchan Isso é 007, elétrico Carnaval 2023 Bora, menino! Então, gente Você acreditou no que você ganhou Sofri E agora eu tô aí Como um cão sem dono Sentia abandono Você não foi capaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação E agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Cê tá pensando que eu sou sua rapariga? Diz! Vai, 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 vai Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga? Não sou, não, não, não Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Procura a minha boca Procura a minha boca 007 007 Macaxera Produções A marca do Brasil Não menti Você acreditou no que você ganhou Sofri E agora eu tô aí Como um cão sem dono Sentia abandono Você não foi capaz De me estender a mão Não quis tentar salvar A nossa relação E agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga? Diz! Vai, 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 vai Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga? Não sou, não, não, não Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Procurar a minha boca Procurar a minha boca Procurar a minha boca Vem com a 007 elétrico E quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é lindo Eu preciso Venha me alcançar Pra me entender Seu sorriso é lindo Eu quero esperar E quando o sol raiar Venha me encontrar A farra começou E o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota a lenha na fondeira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rabetão Quando toca o piseiro Ela desce até o chão Novinha, safadinha E tá perdendo a linha E tem quadrianinho Que é barra todo dia Carnaval 2023 Vem, 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 vem 007 E quando o sol raiar Venha me encontrar A farra começou E o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota a lenha na fondeira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rabetão Quando toca o piseiro Ela desce até o chão Novinha, safadinha E tá perdendo a linha E tem quadrianinho Que é barra todo dia Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Com banda 007 elétrico Banda 007 Solidão, eu tô garante do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim? Solidão, vendo só foto no meu celular Não sei por que a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, amém O teu silêncio vai lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também, neném Solidão, eu tô garante do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim? Neném Solidão, vendo só foto no meu celular Não sei por que a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio vai lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também, neném Isso é 007! Mais elétrico do que nunca! Chama! Banda 007 Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Minas safadas, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Minas safadas, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Minas safadas, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Minas safadas, deixa eu louco Vem, vem, vem! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minas safadas, deixa eu louco de tesão Carnaval, dois mil e vinte e três Carnaval, dois mil e vinte e três Banda 007 E essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o dovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com as suas amiguinhas Piranha, tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Portigabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com essas amigas Piranha, ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com essas amigas Piranha, ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com essas amigas Piranha, ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança E essa menina é piranha, não sou cabeça branca Sou apenas o bovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minha grana, ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com essas amigas Piranha, tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Portigabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com essas amigas Piranha, ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite, ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com essas amigas Piranha, ela quer se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bunda balança Tipo tacareta, vem aqui pra fórum lançar Manda 007, elétrico! 007 Dizem que não quer o amor, só gosta do calor Que faz embaixo fundo é sol Chega ainda a penula, passa a noite toda a lua Em casa não nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois ego pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim A gente se entende assim Porque nenhum dos dois ego pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim A gente usa a cama só pra se usar A gente usa a cama só pra se usar Vendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Chama, chama, chama Ela é da bagaceira 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 Carnaval 2023 Em nome de Macaxeira Produções Vem, vem, vem Não importa o que os outros dizem Viva a sua vida E eu vivo a minha E é só uma E é pouco tempo E o tempo é caro E eu tô vivendo Entrando, fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Vem, vem, vem Ela é da bagaceira 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 Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana? Responde aí, prefere sair ou prefere aclamar? Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda a vida que você bebeu, você ligou Não suportou a saudade e chorou Pare um pouco e pensa Não sei que você lembra Pra gente fazer tomou em câmera lenta Pra gente fazer tomou em câmera lenta Pare um pouco e pensa Não sei que você lembra Pra gente fazer tomou em câmera lenta Pra gente fazer tomou em câmera lenta Ficar brigado não vale a pena Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? Quando chega o fim de semana? Responde aí, prefere sair ou prefere aclamar? Não tô querendo afirmar que isso é amor Paixão da vida que você bebeu, você ligou Não suportou a saudade e chorou Não suportou a saudade e chorou Pare um pouco e pensa Sei que você lembra Pra gente fazer tomou em câmera lenta Pra gente fazer tomou em câmera lenta Ficar brigado não vale a pena Isso é 007 Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Bora cantar junto com a gente Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Banda 007 A caminhando pega, vou que vou Tentando, a brava o baio começou Meu de cantinho, ela me chamou Pro beijo Só foda, vai passando a mão, agacha Vai me mamar, me mamar, me mamar Até onde arranhar Vai me mamar, me mamar Vai me mamar Vai senta, relaxa com esses toques de combate Vai senta, relaxa com esses toques de combate Vai, senta, relaxa com esses roupos e combate A caminhão do pega, vou que vou Tentando, abravo, vai um começou Meu de cantinho, ela me chamou pro beco Só vou dar, vai passando a mão, agacha Vai me mamar, me mamar, me mamar Até onde arranhar Chama, chama Vai me mamar, me mamar Até onde arranhar Vai, senta, relaxa com esses roupos e combate 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 Vem, 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 vem É 007 Elétrico 2023 Banda 007 Eu não sou o exemplo pra ninguém Se esperar por quê? Se esperar por quê? E como um dia eu vou ser a tua princesa Do culto de fadas que tu foi fazer Então não tem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Uma caixeração dos sonhos A marca do Brasil Eu não sou um exemplo pra ninguém Se esperar por quê? Se esperar por quê? Como um dia eu vou ser a tua princesa O ponto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, turma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, turma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou 007, elétrico Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o gona e vem, pega o gona e vem Vem se juntar com seu neném Pega o gona e vem, pega o gona e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o gona e vem, pega o gona e vem Vem se juntar com seu neném Pega o gona e vem, pega o gona e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o gona e vem, pega o gona e vem Pro melhor carnaval do Brasil Banda 007 Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o gona e vem, pega o gona e vem Vem se juntar com seu neném Pega o gona e vem, pega o gona e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o gona e vem, pega o gona e vem Vem se juntar com seu neném Pega o gona e vem, pega o gona e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o gona e vem Pega o gona e vem, pega o gona e vem, pega o gona e vem Pega o gona e vem, pega o gona e vem, pega o gona e vem Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu o seu olhar Faz tempo que a gente não se toca Eu nunca sei contigo pra não me decosta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu Tu é teu corpo, sua dor Tu as mãos nos meus cachões E a gente se entende pelado Pelado, pelado Mas tempo que a gente não se toca Eu nunca sei contigo pra não me decosta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu Tu é teu corpo, sua dor Tu as mãos nos meus cachões E a gente se entende pelados Pelado, pelado Oh 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 Hoje eu pensei em você, quem e como éramos tão próximos Por que eu fui me apaixonar por você, talvez se eu não estivesse ainda estaríamos aqui Eu iria te pedir pra ficar aqui, eu faltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu quem não quis, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Carnaval 2023 Vem! Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele que aponta Ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá forte Coração se foge E o tanto que eu choro Só falta chover Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, te love, te love Manda 007 007 Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele que aponta Ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco Coração se foge E o tanto que eu choro Só falta chover Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, te love, te love Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, te love, te love Eu não aguento mais sofrer